Você tá pensando em quê? Na minha vida, Zucca? Achei que você tava pensando em mim. Já faço parte dela. Eu acho melhor a gente tomar cuidado com o Chico. Ele anda meio desconfiado. Desconfiado de quê? Nós só estamos conversando. Não estamos fazendo nada de mal. Mas ele pode contar alguma coisa pro Tobias? Você tem medo dele? Medo não. Tenho respeito por ele. Por ele e pelo amor que ele sente por você. Eu, na verdade, eu vivo me recriminando por não conseguir tirar você da minha cabeça. Parece até feitiço. Se for feitiço, e eu também tô enfeitiçada. Isso não está certo, Zucca. Vai embora daqui antes que eu cometa uma bobagem. Se eu dissesse pra você que eu tô pensando em acabar de vez com esse negócio. Isso é uma loucura. O Tobias não vai aceitar. E eu sei que não vai ser fácil fazer ele entender. Mas também não tá certo. Eu estar com ele com um pensamento em outro, não é mesmo? Eu devo estar maluco por estar feliz com essa notícia. Mas não, Zucca, não. Você não desmanchou seu noivado? E eu posso desmanchar o meu. Mas é diferente, Zucca. Eu nunca estive noivo da Pequetita, de fato. Isso é ideia do meu pai. Agora você... Você está de casamento marcado. Com o sujeito que lhe adora. E eu também gostava dele. E eu gostava de verdade. Até você chegar. Não tem esse direito, Zucca. Seu pai e sua mãe estão sonhando com esse casamento. Todo mundo acha que vocês formam um casal perfeito. No fundo, eles têm razão. Vocês foram feitos um para o outro. Você tá sem coragem de dizer que eu não sirvo pra você, não é mesmo? Que eu sou uma caboclinha Xucca, que só ele envergonhar. Pelo amor de Deus, Zucca. Não foi isso que eu quis dizer? Mas... Não foi isso que você quis dizer, mas é isso que você tá pensando. Eu sou uma culpa mesmo. Obrigada. Estou apaixonado por você, Zucca. De verdade. Mas eu me sinto culpado pelo Tobias. Mas não é justo eu casar com ele? Amando-se. Eu tenho medo que isso tudo é um passo de um sonho, Zucca. Um lindo sonho que me fez perder a razão e vir até aqui e cumprir um boné só pra te ver. Mais uma vez. E vai fazer com que eu venha lhe ver de novo. E de novo, porque eu sou um inconsequente, Zucca, maluco. E eu... e eu não tô lhe entendendo. Eu nunca tive tanto medo de perder alguém, como eu tenho medo de perder você, Zucca. E se não existisse, Tobia? Você ia estar desse jeito? Seria diferente. Eu teria tanta culpa. É bom saber disso. Zucca! Tua mãe tá te esperando lá dentro. E eu já vou indo, Chico. Entendo. Entendo, Zucca. É... O senhor é um bicho complicado, não é mesmo, doutor? Por que, Chico? Não sei não. Não é do jeito que ela lhe olha. Você está cismado, Chico. Tá bom, doutor. Mas escuta o que eu vou lhe dizer. Isso ainda vai acabar mal, hein? Eu continuo não entendendo, Chico. Isso o quê? Isso que tá acontecendo entre vocês. Se o Tobia desconfiar... Você vai ser um homem morto. Não há nada entre nós, Chico. A maldade está nos seus olhos. Tá bom, doutor. Desculpa. Não quero lhe ofender, não. Só falei pro seu bem. Olha, eu conheço bem o Tobia. Ele nunca queira perdoar uma traição como essa. Não há nada, 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 não Tchau, tchau.